Bom dia Itapipoca, olha aí ó, mais uma vez o Zé Branco da M.A. Bolsa dando aqui de presente o nosso melhor segurança de 2023 um boné, o Zé Branco tá de parabéns, você sempre fazendo caridade ajudando o próximo, na cultura, no esporte pessoas às vezes que vem pedir até remédio você tendo as condições, você tá diferenciado você é o cara diferenciado da Itapoca se ele ficar branco, se ele ficar branco, você pega de volta esse não acredito que o cabelo não vem na rua, não compra por 10 nem por 30 não, tá? esse aqui eu tenho garantia dele parabéns Ari, parabéns Ari Segurança aí, saindo com o boné novo da loja em minha bolsa no coração de Itapoca, pra todo o Brasil o que você tem a dizer Ari? tá de parabéns, muito sucesso em primeiro lugar a Deus, né? saúde pra essa loja aqui além de eu tô olhando econômico do seu Edson dá uma olhadinha também, dá uma olhadinha, né? tô aqui de frente pronto, ó eita, que descanso pronto, é, show papai show papai, bom dia a todos